Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre o poder oculto da mente subconsciente. A mente subconsciente é como se fosse um objetivo de vida, a qual nós nascemos para descobrir, nós devemos dominar e cada vez mais entender que ela pode ser usada tanto para o nosso bem como para o nosso mal, como para a nossa parte positiva e a nossa parte negativa. A gente poderia explicar de uma maneira basilar, por exemplo, na lei hermética, na lei esotérica, na lei alquímica da polaridade. Então você vai ter o positivo e o negativo, o branco e o preto. Você vai ter a luz e a escuridão, você vai ter o calor e vai ter o frio. E com certeza, quanto mais você entender isso, mais você vai entender que a mente subconsciente, por que ela é até usada em escolas iniciáticas, escolas de mistério, até mesmo maçonaria, você vai ver isso em escolas esotéricas ao longo do mundo. Porque basicamente a mente subconsciente, ela domina, por exemplo, quem nós somos. Até pensando uma parte da neurociência, ela é composta do cerebelo e também do que nós entendemos, por exemplo, com as nossas vértebras. Então o que a gente vai trazer de mensagem para o nosso corpo como um todo. E quando a gente começa a pensar sobre isso, o que será que na verdade está sendo armazenado? E a gente pensa em relação, por exemplo, de onde que vem a conceituação. Por exemplo, alguns nomes que são chamados a mente subconsciente. Algumas pessoas chamam de cérebro jurássico, cérebro reptiliano. Então sempre no conceito de algo antigo. E a gente pensa em relação ao nosso próprio desenvolvimento, até mesmo como a nossa verdadeira evolução nas antigas civilizações. A gente percebe até mesmo na nossa mutação genética, de qual nós somos, que a gente participou lá atrás com os Anunnakis. Então em relação a quem nós somos, em relação a uma espécie, você começa a ver, por exemplo, o que que na verdade foi programado, que você traz ainda dos seus antepassados, ou mesmo reflexos das realidades e dimensões paralelas que você ainda traz na sua vida do dia de hoje. Então é meio complexo e ao mesmo tempo é simples. Por isso que o poder da mente subconsciente é oculto. Quanto mais você descobre o quão poderosa a mente é, mais você vai descobrir mais um próximo capítulo, vamos dizer assim, desse grande livro, que é basicamente a sua parte cerebral em relação ao subconsciente. O subconsciente, na verdade, ele vai armazenar as experiências. E até quando a gente fala sobre experiências, a gente sempre reitera, a gente fala muito sobre as emoções. E as emoções são memórias do passado. Então, por exemplo, tudo aquilo que na verdade você se relembra no dia de hoje, até os mais de 90 mil, 60 mil pensamentos que você tem diariamente, 90% deles vão ser relacionados a algo que aconteceu. Então não são algo novo. Por isso que a gente sempre fala assim, muito do que você vive no dia de hoje são coisas que já foram. Porque basicamente são repetições. Por isso que é tão interessante assim, quanto mais você analisa o seu dia a dia, até mesmo como você levanta da cama, como você se alimenta, aí no caso tem a qualidade dos alimentos que você consome, e basicamente você é o que você come, você é o que você bebe. Então, por exemplo, eu estou aqui com uma garrafa de água do meu lado, eu posso até te mostrar no vídeo, de 2 litros, e pelo menos eu tomo essa garrafa todo dia, mas mais do que isso. Eu tomo mais ou menos de 3,5 a 4 litros por dia, que é basicamente a recomendação que a gente tem que usar, já que a gente tem 70% de água, como o nosso planeta. Então existe um motivo, e eu não tomava antes. Por que eu tomo agora? Porque você começa a reprogramar a sua mente. Tem o nosso livro aqui no primeiro link da descrição que pode te ajudar nisso, o livro Alquimia da Mente. E quando a gente pensa sobre isso, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que dura a sua vida como um todo e nunca vai parar. Até mesmo em relação às antigas civilizações, a gente falava sempre de como você vai se conectar, por exemplo, reprogramando a sua mente com outras realidades, outras dimensões, outros eus, vamos dizer assim, que são relacionados a você. E por que isso é tão importante? Porque basicamente quanto mais você domina o seu passado, mais você controla o seu presente. E o que acontece hoje, na maior parte das vezes, com as pessoas? Elas têm problemas em relação ao que aconteceu. Quantas pessoas você conhece, pode até ser o seu caso, que você não se perdoa por algo que aconteceu, você não se perdoa, por exemplo, uma experiência profissional, às vezes até mesmo um relacionamento amoroso, antigo relacionamento amoroso, às vezes até mesmo um divórcio, pode ser, por exemplo, um acontecimento no qual você ficou muito nervosa, muito nervoso, e aí no caso tomou decisões precipitadas. Pode ser o caso, por exemplo, de você perder muito dinheiro, então pode ter ido a falência, pode ter tido que fazer, por exemplo, nesse caso, empréstimos, você está fazendo financiamento, mesmo pagando uma dívida. Então, tudo tem um significado material, nesse caso, quando a gente fala de dívida, tem um significado financeiro, mas ao mesmo tempo tem o significado de karma. E karma não é algo negativo. Vou até explicar um pouquinho, só porque vale muito a pena, talvez é o seu padrão comportamental ou ao mesmo de alguém que você conhece. Mas quando a gente fala de dívida, dívida tem a ver com a parte financeira, que a gente vê o numerário, o financeiro, em reais, dólares, euros ou a moeda do seu país. E também, basicamente, o karma que tem a ver com uma obrigação. Karma no Oriente, nos Vedas, sempre foi relacionado a um objetivo. Então, quando você resolve o karma, acabou o karma. Você vai ter outro karma, vamos dizer assim, que seria outro objetivo, outra meta. E quando a gente tem o karma em relação à dívida, você tem que solucionar. Se você, por exemplo, não assume a sua dívida, se você passa para alguém, se você, por exemplo, empurra com a barriga isso, vamos dizer, esse karma, ele costuma ver potencializado. Por isso que é tão importante você entender a mente subconsciente. porque para toda causa tem uma consequência. Isso você já deve conhecer através de vários nomes. A lei da atração também é relacionada a isso, porque as pessoas falam, quando você pensa positivo, você atraz positivo. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque você vai atrair também consequências, ou mesmo situações negativas. Mas não porque você não está pensando positivamente. Às vezes o pessoal leva ao pé da letra, mas nós estamos, por exemplo, numa realidade, numa dimensão, terceira dimensão, por exemplo, indo para a quinta, onde nós também recebemos o que é uma energia do inconsciente coletivo. Então, não necessariamente, porque você está sendo positiva, positivo, não vão vir, por exemplo, algumas coisas que você não vai gostar. Faz parte do seu aprendizado. Mas isso não significa que você não está fazendo o seu dever de casa, ou mesmo você não está fazendo a sua parte. E é isso que você não pode desleixar. Porque às vezes tem, a maior parte das vezes, por exemplo, se a gente fala na construção, mesmo reprogramação da sua mente subconsciente, tem três fases fundamentais. Eu poderia até dizer quatro. O que seria, o começo seria, por exemplo, a análise. Olha, eu tenho uma mente subconsciente, eu aprendi que eu tenho. Então, o início, como se fosse uma iniciação esotérica. O segundo seria o conceito de, até mesmo, aprendizado. E o aprendizado pode vir através de livros, pode vir através de cursos, pode vir através, por exemplo, de seminários, de palestras, de treinamentos, às vezes até mesmo uma faculdade, e assim por diante. E aí vai ter o crescimento. Logicamente, quando você deu o primeiro livro, ou mesmo você está lendo o primeiro livro sobre mente subconsciente agora, muitas coisas estão acontecendo, e vão te levar a sempre descobrir mais coisas. Então, você vai ter uma curva de aprendizado. e pode ser que, ali em cima, que então seria a quarta fase, você crie algo, como a gente fala, no platô, que pode ser algo reto, então, reto, ou mesmo você vai ter um outro crescimento. Porque depende das pessoas. Às vezes as pessoas se acomodam. Se acomodando, elas não vão estudar mais. Não estudando mais, o que elas não vão continuar aprendendo. E na grande maioria das vezes, 97% da humanidade, ela para no primeiro livro. E o que acontece é o quê? Vira sempre uma forma basilar. E quanto mais você cresce, menos você sabe. Seria a frase de Sócrates lá, 300 a 400 de Cristo. Sei que nada sei. Então, a humildade te leva a você reprogramar sua mente subconsciente todos os dias. Quanto mais você cresce, mais você vai reprogramar sua mente. Vai chegar num ponto que você vai reprogramar tudo? Eu posso dizer que é como se fosse uma utopia. Não. Porque basicamente você vai sempre descobrir uma coisa nova. E descobrindo uma coisa nova não significa que é algo ruim. Porque nós somos treinados para isso. Nós somos treinados na escassez. Olha que interessante e ao mesmo tempo triste. Porque quanto mais você descobre coisas novas sobre você, mais você tem a chance de fazer tudo diferente. Mas, mas, se você entra num estado, por exemplo, de ansiedade, nossa, eu preciso saber isso, eu preciso daquilo, sabe? Você começa a ficar desesperada por ter respostas, ao invés de você procurar respostas interiormente. Quantas pessoas, pode ter o seu caso, você está querendo um monte de respostas, todas ao mesmo tempo, só que as respostas não chegam. Por isso que meditação não tem como ensinar. Relaxamento não tem como ensinar. Respiração não tem como ensinar. Você pode fazer o melhor curso, o maior palestrante do mundo, mas, se você não se dedicar, colocar a bunda no chão, meditar no chão, aprender como meditar, não tem como você fazer isso pelos outros. E não tem como fazer isso por você. Por isso que o poder oculto da mente subconsciente, ele é atemporal. Quanto mais você se descobrir, é como se o tempo não passasse. você entrasse em um vórtice de tempo e espaço aliado ao campo quântico, e isso faz com que você cada vez mais avance o que você não avançou em dias, por exemplo, aquilo que em anos você não conquistou. Até tem uma frase do Tesla, Nikola Tesla, que era alquimista como eu, que ele falava muito assim, se a ciência de hoje usasse o poder da consciência, ela avançaria em 3 anos, o que não avançou em 100 anos. É a mesma coisa que eu indicaria para você, eu faço esse convite. Tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.